A temporal é quando um sonho do passado está presente e nós temos a certeza que ele estará também presente no futuro. E o Bento Móes da Rocha, que era formado em Engenharia aqui pela Universidade Federal do Paraná, foi deputado constituinte. Após isso, ele vai ser governador do Estado e vai ter uma relação cultural muito importante com o Estado. E ele monta uma comissão especial das obras do Centenário do Paraná, que seria comemorada em 1953. Então isso era em 1951. E quais são essas obras? O Centro Civil de Curitiba, talvez a obra mais importante, o Teatro Guaíra, a Biblioteca Pública, a Casa da Criança e ainda a Praça 19 de Dezembro e o Colégio Grupo Escolar Tiradentes, que fica junto da praça. O Bento Móes da Rocha, nessa proposta de comemorar os 100 anos da emancipação do Paraná e nessa comemoração fazer uma série de obras públicas, ele recorre ao modernismo, à arquitetura moderna, para simbolizar esse Paraná do futuro que ele quer. É interessante porque esse centro cívico, ele já estava previsto no plano do Alfredo Agache, plano urbanístico do Agache, que nessa altura do campeonato já devia estar fazendo uns 10 anos, mas não tinha sido executado. O plano do Agache previa edifícios ecléticos, edifícios muito ornamentados. O projeto foi desenvolvido no escritório do Flávio Regis Nascimento, coordenado pelo Davi Azamburja, com a participação do Olavo Rey de Campos, que era um arquiteto importante, e com o Sérgio Rodrigues, que era quintanista de arquitetura e que ficou encarregado de desenvolver o edifício das secretarias de Estado. E ele monta essa equipe e trabalha, o projeto do centro cívico foi feito, executado no Rio de Janeiro. E o Lúcio Costa, que era a personalidade mais importante do modelismo brasileiro, além de dar aula para esses arquitetos, ele visita esse escritório semanalmente. E é muito fácil, muito claro de ver na foto de maquete, que essa torre de 33 andares com uma cúpula é muito parecida, não por acaso, com a futura Praça dos Três Poderes e com a torre e a cúpula do Congresso Nacional. Agora, ao dizer, não, eu quero um outro tipo de Paraná, eu quero um outro tipo de governo, e convidar o Davi Xavier Azamburja, e convidar essa equipe de arquitetos modernistas, ele está dizendo assim, o modernismo tem um papel de representação da identidade. Esse papel do modernismo de representar a identidade de um povo que se vê representado por esses órgãos de governo, a gente vai ver em escala maior nove anos depois, sete anos depois, com a Praça dos Três Poderes em Brasília. E ao percorrer o Brasil, o Bento via que as sedes do governo eram mais organizadas, mais modernas, e a sede do governo do Paraná, que é o Palácio São Francisco, era uma sede acanhada e que já não representava mais a necessidade do Estado. Foi então que ele teve a ideia de construir o centro cívico e, em especial, o Palácio Iguaçu. Então nós temos o conjunto de centro cívico, né? Davi Azamburja assinou o projeto do Palácio Iguaçu, que foi executado na sua totalidade, juntamente com a residência oficial, que também foi iniciada junto com a obra do Palácio, mas não foi concluída no governo do Bento. Posteriormente, nos governos seguintes, essa edificação foi demolida porque ela tinha um erro estrutural. Nós temos daí a Assembleia Legislativa, que foi planejada para ter três prédios, né? Os gabinetes, o plenário e as comissões. Só foi executado o prédio que hoje é a presidência e o plenário. O prédio das comissões não conseguiu ser executado. E é um projeto assinado pelo arquiteto Olavo de Campos. E aí nós temos o complexo do Poder Judiciário, né? Que seria o Tribunal de Justiça e o Tribunal Eleitoral, assinado pelo Sérgio Rodrigues. Então, quando o Bento começou as obras, em 1952, ele destinou boa parte dos recursos do Orçamento do Estado para essas obras do Centro Cívico, para o prédio da Biblioteca Pública do Paraná e Teatro Guaíra. Ele queria dar para Curitiba o status de capital. O Paraná era um Estado muito tímido, né? E ele queria modernizar o Estado. Certamente, ele sofreu todo tipo de crítica pela oposição, que achava que o Estado estava empregando mal os seus recursos com a construção de palácios e santuários, como assim a imprensa considerava na época. As obras iam de vento em polpa. Ele trouxe operários de todos os estados. O Brasil tinha mais de 500 operários no campo de obras. Porém, em 1954, o Estado sofre uma grande jada que dizima toda a plantação de cafés no interior do Estado. E isso acaba prejudicando a receita do Estado. E com esse processo, as obras foram diminuindo o seu ritmo de construção. E ele consegue, em 1954, concluir somente o Palácio Iguaçu. E a arquitetura escolhida para o Palácio foi a arquitetura modernista, que representava uma inovação. Era o que o Bento queria para aquele momento do Estado. Mostrar realmente um Estado vanguardista, um Estado que olhava para o futuro. E era uma arquitetura também que gerava muitos desafios na época. Os desafios construtivos que vieram. O desafio na utilização do concreto, em ter esses insumos, essas esquadrias metálicas aqui no nosso Estado. no que se usaria de revestimento, para um palácio. Naquela época, anos antes, o que se utilizava muito eram os mármores importados, o mármore tradicional de Carrara. Na construção do Palácio Iguaçu, foi buscado realmente um material regional. Sabia-se da existência de uma jazida de mármore em Serro Azul. Esse mármore já era conhecido desde 1925, mais ou menos, quando imigrantes de origem italiana e origem espanhola trouxeram essa arte da pedra de cantaria. E essa jazida era utilizada para fazer petit pavé para a pavimentação do centro de Curitiba. Então, ali, mais ou menos, no final dos anos 40, eles começam a produzir material, retirar dessa jazida material, para ser levado para a construção do palácio. E a história conta que esses blocos eram trazidos, essa jazida de Serro Azul, e processados ali mesmo no centro cívico. Então, hoje, quando você caminha pelos salões do Palácio Iguaçu, a gente percebe peças pequenas desse mármore, porque como ele é um mármore muito difícil de ser trabalhado, muito duro e resistente, então até você tem muito do trabalho no Palácio Iguaçu na composição de duas ou três peças formando um grande quadrado. Então, era o que se conseguia na época produzir. A partir do Palácio Iguaçu, esse mármore passa a ser conhecido como o mármore branco do Paraná, com referência realmente à região onde ele se encontrava. E esse mármore passa a ser utilizado em muitos edifícios públicos. A gente tem a nossa Marechal Deodoro ali, com diversos edifícios onde esse mármore é utilizado, o prédio da Receita Federal, Galeria Asa, enfim, vários dos prédios históricos em Curitiba têm esse mármore na sua construção. Quando o Bento concebeu o centro cívico, a Biblioteca Pública do Paraná e o Teatro Guaíra, ele queria, sim, que as obras não fossem caducas. Ele pensava, sim, que as obras não poderiam daqui, 20 anos depois de 54, já não serviriam mais ao governo. Então, ele pensou grande, né? E até ele dizia que se fizer o Paraná deve ser bem feito. E esse bem feito dele foi fazer um conjunto de obras que passassem um século e ainda estariam servindo a população do Paraná. E para isso ele traz para as obras vários minérios do Paraná, entre eles o mármore, que é extraído da jazida, levado ao campo de obras do centro cívico, e ali é recortado. E esse mármore é presente na fachada do palácio, nas colunas, no hall de entrada, na escadaria, até tem um detalhe interessante na escadaria, que no dia da inauguração ele temia que a escadaria não ia suportar o peso do povo que esteve ali na tarde do dia 19 de dezembro, no corredor que ele batizou como corredor dos espaços perdidos, no salão de inverno. Então, nos principais salões do palácio está presente o mármore do Paraná. Então, é o mesmo mármore que recobre os arcos do Planalto, do Alvorada, do Supremo, as obras da época de Juscelino. Então, quando há a inauguração do nosso centro cívico aqui de Curitiba, que é o primeiro centro cívico modernista do Brasil, unindo esses três poderes, Juscelino Kubitschek vem conhecer esse novo complexo e ele conhece o mármore que é utilizado aqui e o leva posteriormente para a construção de Brasília. O Bento, então, ele começou a executar a obra e ele acompanhava quase que diariamente todo o andamento das obras do centro cívico. Ele levantava às 5 horas da manhã, 6 horas ele já estava lá juntamente com seu filho Caetano, acompanhando todo o andamento, ele conversava com os operários. E aí surgiu um grande desafio. Como que seria a parte do interior desse palácio? Aí ele contrata um decorador chamado Júlio Sena, do Rio de Janeiro, era um decorador e arquiteto também muito conhecido, e ele vem ao Paraná com essa missão. Então, o Júlio, ele percorreu as obras e assim que ele viu a obra do palácio, ele percorreu a Europa para buscar motivos para decorar o palácio. Nós temos o Salão Nobre, cujo piso é uma cópia fiel do piso do Palácio de Versalhes. E o Bento convida os grandes artistas do Brasil e do Paraná para participar. O Poti Lazzarotto fez um painel de madeira. Nós temos o Arthur Nízio, que fez aquela tela monumental da chegada do presidente da província do Paraná, Zacarias de Gózio Asconcelos. O Herbo Stenzel, que faz o painel do salão principal, do hall de entrada do palácio, que é o marco das principais fases econômicas do Estado. Então, eles queriam... O Júlio Senna, ao colocar um estilo europeu no palácio, ele faz uma... Ele mescla o estilo europeu com o estilo colonial. Isso teve também a participação da dona Flora Camargo Munhoz da Rocha, primeira dama do Estado, que ajudou o Júlio Senna nessa tarefa de decorar o palácio. O imobiliário do palácio, ele é composto por peças que o Júlio Senna comprou no Rio de Janeiro. Então, cada salão, ele deu o nome, por exemplo, o Salão Pé de Cachimbo, que hoje não existe mais. As cadeiras, ela tinha o formato de um pé de cachimbo. Então, todos os salões, e isso é uma característica do estilo de decoração do Júlio Senna, cada salão tem uma peça marcante da história do Brasil colonial. No dia 19 de dezembro, a meia-noite, então, marca a inauguração do prédio. Antes, na noite do dia 18, o governador recebe a visita do presidente da República, João Café Filho, que veio especialmente para a inauguração, uma festa de gala que reúne a elite paranaense, Café Filho portando a faixa presidencial. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E é um símbolo do Estado. É um símbolo que, durante várias gerações, mantém como uma representação do Estado. É um lugar que passou quase 70 anos e todos os visitantes ficam admirados. Primeiro pela beleza da arquitetura, dos mármores, dos granitos, do mobiliário e principalmente das obras de arte que são assinadas pelos principais artistas do Paraná e do Brasil. A temporal é quando um sonho do passado está presente e nós temos a certeza que ele estará também presente no futuro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto